Registro a presença dos deputados. A presidência no sistema do parágrafo 1º, artigo 732 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto número 9, barra 2024, em torno único de autoria do deputado, do governador Romel Zema, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator que opina pela manutenção do veto. Em discussão, o parecer. Em... Discutir, presidente. Para discutir, a deputada Ana Paula. Bom, presidente, primeiramente, boa noite a todos presentes aqui, senhores deputados, a toda a população que nos acompanha de forma virtual, a todos os presentes aqui, nessa sessão extraordinária, às 21 horas e 40 minutos dessa noite, de segunda-feira. Eu queria fazer algumas ponderações em relação ao relatório apresentado, presidente, considerando o tempo que tive para apreciação. E hoje, dia 22 de abril, é um dia, inclusive, bastante emblemático para fazermos essa discussão, porque estamos no dia da terra e fazendo, então, a reflexão sobre políticas de sustentabilidade. Como fazermos aí para que as práticas sustentáveis possam nos garantir uma perspectiva melhor de futuro. E aí, nesse contexto, eu fiz alguns destaques aqui, deputado Cássio, do relatório que foi apresentado. E eu queria fazer os destaques aqui para a gente poder ter uma compreensão melhor do que foi o relatório apresentado. Então, na fundamentação, o texto traz que a proposição foi vetada integralmente por alegada contrariedade ao interesse público. E aí eu tenho aqui alguns questionamentos. É importante refletirmos sobre qual público o governador se refere. A quem, na verdade, interessa a não ampliação da estação ecológica de feijos. Esse projeto, esta lei que está sendo vetada, é fruto de interesse da população. Foram realizadas aqui nesta casa três audiências públicas, além das várias discussões técnicas com órgãos especialistas nas questões ambientais, moradores das regiões, um movimento organizado da sociedade civil. Queria destacar aqui o movimento Fechos Eu Cuido, que realizou vários fóruns de discussão, inclusive o terceiro fórum ambiental, que foi realizado na faculdade Milton Campos, em maio de 2019. A primeira audiência pública aconteceu nesta casa aqui em 2011. Então, nós não estamos falando de um projeto que tem pouco tempo de tramitação. Foram 14 anos, deputado Gil, presidente. 14 anos de discussão com a presença da nossa população aqui na Assembleia. Então, nós não podemos ignorar que o veto foi justificado pelo interesse da Vale. Interesse da Vale em expandir as minas Tamanduá e Capitão do Mato. Então, que nós sejamos aqui transparentes e que nós possamos permitir à população acompanhar e entender. A proposição foi vetada por contrariar os interesses econômicos de uma mineradora. passando adiante, nós vamos chegar aqui em um outro aspecto, que vem tratando sobre a questão das razões do veto. E aí, eu fiz aqui um destaque, que ele fala aqui, que a ampliação de limites da estação ecológica de Fechos, da forma pretendida pela proposição, ora vetada, isso aqui é o texto, gente. Avançaria sobre a área de grande potencial econômico, sendo necessário que seja avaliado o risco de esvaziamento econômico e consequentes prejuízos sociais para a população, uma vez que se trata de área com potencial de lavra de 7 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Então, nesse ponto aqui, o governador, na sua justificativa para o veto, fala em prejuízo social. E eu indago aqui, me digam, quer prejuízo maior do que a falta de água? Esse não seria um dos maiores prejuízos sociais que pode causar a não proteção e expansão dessa área. Nós podemos mensurar o dano social futuro ao excluir uma área de recarga de acrífero numa unidade de conservação? São pontos importantes da gente refletir. Neste contexto atual de crise climática e hídrica que vivemos hoje, é uma irresponsabilidade rejeitar uma proposta de expansão que adiciona a proteção de mais quatro nascentes, a estação ecológica passaria a fornecer água para ampliar o abastecimento de água de mais 80 mil pessoas na região metropolitana, 38 bairros em Belo Horizonte e Nova Lima. O governador justificou, no veto, o potencial de expansão dessa área. E eu pergunto aqui, quanto vale a vida das pessoas? É uma resposta que, muitas vezes, quando nós perguntamos aqui, ela fica no vazio. Será que nós estamos falando de algo realmente importante para a vida das pessoas? O governador mede aqui, a vida das pessoas é através das lavras de minérios de ferro? É isso que está posto? Bom, vamos lá. No outro parágrafo adiante, o relatório diz A ampliação inviabilizaria a criação de cerca de mil empregos diretos e indiretos, com estimativa salarial superior a 60 milhões de reais anuais, e, consequentemente, crescimento exponencial da região, o que, além de garantir a subsistência das famílias, privilegia, em última instância, a cadeia produtiva local. É importante lembrar aqui, e eu chamo a atenção, que é papel do governo do Estado pensar em soluções sustentáveis, que não priorize o desenvolvimento econômico predatório, exclusivamente baseado na exploração desenfreada dos recursos naturais. Outra coisa. Precisamos pensar em uma Minas Gerais sobre a ótica do desenvolvimento sustentável, não podemos nos contentar com a projeção de empregos, que são empregos temporários. Todo mundo sabe que a mineração acaba. A mineração tem prazo de validade, não é uma única alternativa de desenvolvimento econômico e de geração de emprego e renda ali na região. É uma região que eu conheço bem, que é vizinha aqui da minha cidade. Temos que pensar no futuro também das próximas gerações. O impacto causado aqui na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima traz consequências relevantes para o futuro da nossa população. E queria destacar também que nós sabemos, todos nós sabemos, que em todos os territórios nos quais a mineração atua, as pessoas menos beneficiadas são justamente aquelas que estão no entorno. Esses empregos, em geral, são gerados para quem vem de fora, oportunidades dadas para quem tem certas especializações que o entorno ali não tem. Então, há uma dúvida muito grande se essa geração de emprego realmente vai priorizar aqueles moradores ali. Mais adiante, O relatório diz que, nessa mesma mensagem, encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, ele fala, ele argumenta que a ampliação da área da estação em comento, realizada de forma diversa à pretendida pela proposição de lei, possibilitará o aproveitamento do potencial econômico da área ao mesmo tempo em que ampliará a proteção ambiental local, notadamente com relação às mananciais de água. Isso está no relatório, gente. Queria registrar aqui. Se o governador tivesse realmente preocupado em proteger as nossas águas, ele não teria apresentado esse veto. Ele respeitaria a vontade popular, que é ampliar a estação ecológica da forma que foi aprovada aqui nesta casa. Aprovada, inclusive, por unanimidade dos deputados que estavam presentes. Foram 57 votos naquela reunião. O novo decreto do governador, ele nada mais é do que a forma de impor o interesse econômico sobre o interesse da população. O governador volta a agir aqui, gente, como despachante das mineradoras. Durante as nossas discussões, nós falamos isso. E ele deixa claro, cristalino aqui, qual o papel ele presta ao nosso Estado. As áreas do novo decreto não ampliam verdadeiramente a proteção ambiental local. Basta analisar o novo mapa das unidades de conservação. Esse mapa está disponível aqui nos anexos do projeto. As novas glebas estão isoladas da área de conversão original. Então, ele faz uma fragmentação desse território. E o pior, estão separadas por duas estruturas de mineração, que são as pilhas de estéreo e a barragem. Ou seja, ele faz uma substituição que não atende minimamente ao que é o proposto na legislação. Outro ponto que eu registro aqui é que o órgão responsável pela gestão do uso de recursos hídricos da região, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, fez uma manifestação a favor da delimitação da ampliação da estação ecológica de fechos, estabelecidas no projeto e derrubada por esse veto do governador. Então, é o conhecimento técnico específico que está sendo desconsiderado por esse veto aqui apresentado pelo governador. Mas, no final do texto, do relator, ele diz o seguinte. Cabe registrar que essa conformação da ampliação da unidade de conservação já havia sido sugerida à Casa pelo Poder Executivo em julho, junho de 2022, em resposta a um pedido de diligência formado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A proposta foi reverendada por tal comissão em 14 de dezembro de 2023, por meio de substitutivo a aparecer sobre a emenda apresentada em plenário em segundo turno, mas não foi aprovada no plenário da Casa. Nesse ponto, precisamos lembrar aos colegas que esse não foi o entendimento inicial da Comissão de Meio Ambiente nessa Casa. No parecer para o segundo turno aprovado na comissão, os deputados reconheceram que, e aí queria aqui chamar a atenção, presidente Gil, João Magalhães, deputado Casso, olha aqui o que diz o relatório em segundo turno aprovado nessa comissão. Aspas. A partir do estudo minucioso do material recebido e da ponderação cautelosa sobre os aspectos ambientais das duas propostas em discussão, a proposta do primeiro turno e a sugestão de substitutiva de vinda do Poder Executivo, chegamos ao entendimento de que a versão já analisada no plenário dessa Casa se revela mais vantajosa do ponto de vista da proteção ambiental. Isso porque ela assegura a proteção de mais áreas de campo rupestre e refuginoso em sintonia com os objetivos da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Contribui para o aumento da conectividade entre os ecossistemas da região e protege os seus recursos hídricos. Além disso, apresenta a melhor relação entre a maior área incluída e a menor acréscimo do perímetro, o que favorece a integridade da estação ecológica, reduz os efeitos de borda e facilita a fiscalização ambiental. Por si só, esse trecho do parecer já diz tudo. O que nós deveríamos estar discutindo aqui, João, é esse texto do parecer. Isso aqui está correto. Porque, de fato, o projeto aprovado garante essa proteção ambiental. O veto destrói. O veto entrega tacitamente para a degradação ambiental aquilo que nós temos de mais sagrado, que são as nossas águas. Há uma contradição aqui. E, finalizando o relatório, ele diz que o novo cenário jurídico imposto pelo decreto, decreto 48.076 de 2024, ressalto, esse decreto foi publicado no mesmo dia que foi publicado o veto ao projeto da ampliação da estação ecológica de fechos, ele fala que ele considera o cenário jurídico, a manifestação positiva da Comissão de Meio Ambiente sobre a ampliação da unidade de conservação, possibilita e a possibilidade de comprometimento fiscal, econômico e social do Estado vetada pelo governador. Então, e aí ele justifica a partir daqui, no relatório, apresentado pelo deputado Cássio, opina pela manutenção do veto. Eu quero registrar aqui também, deputado, que o decreto ele não resolve a questão da proteção da área de feijos. Ele simplesmente entrega para a mineradora uma das áreas mais preservadas que existe nesse território, que é responsável pelo armazenamento da água que faz o abastecimento aqui da nossa região, que é uma área de recarga, uma área extremamente importante quando a gente discute a questão das águas. Além desse decreto não resolver essa importante questão que a lei se debruçou, levanta mais um questionamento sobre o descumprimento de acordo judicial firmado pela Vale no que tange a macacos e a adequação de estradas relacionadas na rota de fuga. Ou seja, traz um outro problema a ser discutido daquele entorno ali da região de macacos também muito comprometida com a questão da mineração. Então, ele é um decreto que, além de entregar de mão beijada uma região nobre para ser preservada, ele traz um outro complicador que é ilhando todo um território já muito ameaçado pela mineração. Então, diante desses pontos que foram trabalhados a partir da leitura do relatório entregue a vulso, eu faço aqui as minhas manifestações, mantenho aqui o meu repúdio ao veto do senhor governador, solicito, peço aos deputados componentes dessa comissão que vote pela derrubada do veto, porque a derrubada do veto é uma resposta a um comprometimento com uma ação política, com a prática de sustentabilidade, com a proteção dos nossos territórios, das nossas águas, é o atendimento ao apelo popular, diferentemente do que o governador faz aqui, esse texto, esse projeto que tramitou durante 14 anos nessa casa, ele não foi um projeto construído sem a presença da nossa população, ele é de interesse não só público, como de interesse popular. Então, peço aqui aos deputados que a gente vote e encaminhe pela derrubada desse veto para que possamos ser justos, inclusive, com toda a população de Minas Gerais. Em votação, parecia. Aprovado com o voto contra da deputada... Não, não, não. Ana Paula. Em votação, as deputadas que concordam permanecem como se encontram. Aprovado com o voto contrário da deputada Ana Paula. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado João Magalhães, do deputado Cárcio Soares, da deputada Ana Paula, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da apresenta da apresenta